Abertura 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 116 Abertura Aqui eu vou virar O céu eu vou morar Aqui vão ser Somos com estrelas que viram no universo 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 Amor de Deus, Deus Somos com estrelas que viram no universo Aleluia! Tudo é em sua alma Tudo é em seu homem Amor de Deus Amor de Deus Que alcançamos nova vida Liberta o presente E veremos com o Senhor Tua honra é de mornegar O sentido e o fim Desde a vida Tudo que eu preciso Deus Amor de Deus Jesus 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 Tu é o alcanje Tu é o alcanje Tu é o alcanje Jesus Nós vamos provar Que Ele está aqui Nós vamos dobrar Muito forte do Senhor Nós vamos sentir a graça de Deus Nós vamos sentir Algo diferente Algo que ele não fez Amém Não há nada igual Não há nada melhor Para que se compara A esperança viva Na presença Eu provei em mim Mais doce amor Que liberta o meu ser Minha vergonha Com a presença A presença Poder O meu ser Espírito é bem vindo Pode virar Algo tarde Pode atirar O poste meio Fazer o que quiser de nós o desejo do meu coração de você e de glória por tua glória Senhor gostei parar de ouvir os outros gostei agora comparo-se no meu irmão amém? você provar o quão real é esse Espírito Santo que todos falam que está neste lugar hoje a pastora Kev falou aqui de algo fantástico que aconteceu com ela e isso não é com a pastora Kev comigo ou com o seu líder que tem que acontecer com você amém? então vamos provar o quão real é a presença do Senhor vamos provar o quão real é tua presença vamos provar da tua glória e bondade vamos provar o quão real é tua presença vamos provar da tua glória que vontade de você santa Espírito é bem-vindo aqui vem lugar encher esse lugar eu trouxe uma panela aqui o que são essas panelas ali? se a gente é um fogão a panela é o que, né? a panela é cada área da nossa vida nossa casa nosso trabalho os nossos estudos as nossas emoções amém? a nossa vida com Deus tudo fica na panela passa aí pra você ver quantas panelinhas olha lá tem panela de pressão que é aquela área da sua vida que tá sempre na pressão cada área da sua vida é uma panela e essa panela precisa estar onde? no fogo no fogo na expedição pra finalizar essa palavra Mateus 6,33 busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas trazendo isso pra nossa parábola coloca aí mantenha o seu fogo aceso e suas panelas produzirão o devido amém 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 nós cantamos aquela música assim que é perfeita com essa palavra é só esperar acontecer e é isso é só continuar e não deixar que as valem mais em base no olhar e não deixar que a tristeza te dê força do caminhar continuar amém amém olhando nos olhos do Senhor porque Ele é que vai nos dar o devido alimento amém 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 Acende a chama, acende a chama Acende a chama, é a paz que vem Acende a chama, acende a chama Acende a chama, é a paz que vem O que Ele vem, o que Ele vem Ele me mostrar Me arrebatar, brilhar pra longe O que Ele vem, Ele está voltando O que Ele vem, ele vem